Ei concorrência, breca não, abaixo de cabeça pra descalçada, que o dia rei não nasce de papassal, filha da puta, hoje no São Paulo DJ Talibã, zero da tiradense, hein? É no beco, na viela, dos prédios do Cinga Tá legalizado, chove periquita Tomei de confirmar de tudo que eu queria Só na Norte que estrala, só voto meio-dia Só na Norte que estrala, só voto meio-dia Só na Norte que estrala, só voto meio-dia Tomei de confirmar de tudo que eu queria Só na Norte que estrala, só voto meio-dia As mina são bem pontuais, o horário delas é na risa Chega às onze no baile, vai embora quando é meio-dia Inimiga do fim, elas gostam da baguncinha Se não tá na Marconi, tá no doze do Cinga Mas nunca perde tempo, bata a porcentinha Se não tá na Marconi, ela está na ruinha Se não tá na Marconi, tá no doze do Cinga Se não tá na Marconi, ela está na ruinha Mas nunca perde tempo, bata a porcentinha Só na Norte que estrala, só voto meio-dia Se não tá na Marconi, tá no doze do Cinga Se não tá na Marconi, ela está na ruinha Inimiga do fim, elas gostam da baguncinha Se não tá na Norte que estrala, só voto meio-dia Tá bom, mas que confirmado tudo o que eu queria É concorrência, breca não Abaixo de cabeça, bora de calçada Que o dia reina nasce, te vai passar DJ Talibão, zero um da Tiradentes, hein?